Os bancos estaduais estão passando por uma fase de reinvenção dos seus negócios, como todos os bancos. Como é que o Banco do Estado de Sergipe está entrando na era da transformação digital? Então, o banco tem investido muito nos serviços e produtos através dos canais digitais, como Internet Bank, Mobile Bank. No entanto, o banco tem um lado social, por ser um banco público, e a gente precisa ainda atender os clientes da gente de forma presencial. Então, a gente tem alguns municípios lá do Estado de Sergipe, que eles são atendidos apenas pelo Banese. É o único banco que tem ponto presencial e nós entendemos que a médio e curto prazo não é a estratégia do banco a gente eliminar esses pontos de atendimento. A gente vai continuar fazendo toda a parte de transação de forma digitalizada, mas a gente vai continuar com nossos pontos presenciais. É uma parte social do banco que é bastante importante e também porque o desafio do banco hoje tem sido conseguir lidar com esses dois tipos de clientes com perfis diferentes. Os clientes que já nasceram no mundo digital e os clientes que ainda preferem um atendimento tradicional, chegando na agência, conversando com o seu gerente. Então, isso daí é o desafio do banco, trabalhar com esses dois perfis de cliente. Como é que fica com o legado? Quer dizer, nessa parte de infraestrutura, mudança, o que precisou fazer? Tem a parte de tecnologia, mas acredito que tem também a parte de pessoas. Como que vocês estão trabalhando? A gente iniciou em agosto de 2017 o projeto que a gente chamou de Transformação Ágil. É um projeto que vai trabalhar, vai tratar a parte de processo, de desenvolvimento de produtos e serviços, mas principalmente, acima de tudo, é uma mudança de mindset. E o foco, como abordagem ágil, é trabalhar com pessoas. Então, a gente vem trabalhando com a questão de conscientização, mudança de mindset, questão de cultura, colaboração, deixando os times mais integrados. Então, o core, o centro da transformação digital são as pessoas. Além das pessoas, o que é preciso fazer para que os processos funcionem? A gente começou trabalhando com as pessoas, mas trabalhar com o desenvolvimento ágil, apesar de muitas pessoas acharem que é uma coisa meio bagunçada, até anárquica, na verdade, ela é muito organizada. A gente faz muito mais planejamento do que outras abordagens. E o principal é que a gente, é uma abordagem que se adapta muito bem a mudanças, mas a gente tenta blindar a equipe e o desenvolvimento em um período muito curto, porque a gente tem que se adequar às mudanças no momento que elas são necessárias. E não pelo simples fato de querer mudar. Então, a gente tem uma organização muito maior agora, trabalhando da forma que a gente está hoje, com o desenvolvimento ágil, do que da forma que a gente trabalhava anteriormente.